Oi, gente! Hoje a gente veio aqui trazer a receita, finalmente, do bolinho da minha mãe. É uma delícia. Como é que é o nome, mãe? É o peixe da mulata. Que é esse bolinho aqui, que é de coco, tem uma calda de chocolate no meio. Ai, gente, é uma delícia isso. E antes de você assistir a receita, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botãozinho aí vermelho, estamos rumo a 500 mil! E ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Ai, muita gente pediu no canal da Vanessa, ali no meu, que, meu Deus do céu, gente, tô muito feliz, tá? Eu agradeço a todas vocês ali por estarem comentando e falando e, sabe, dando dicas. Muito obrigada mesmo. Ele dá um pouquinho de trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição todos os ingredientes que a gente usou. Vale a pena todo o trabalho que ele dá pra fazer. Se vocês quiserem mais receita da minha mãe, é só entrar lá no canal dela. A gente tá gravando muitas receitas pra vocês. Entrem lá, gente. E comenta aqui embaixo qual receita você quer que ela venha fazer aqui no meu canal. Agora eu fico com a receita. Então aqui tá os ingredientes. A gente vai precisar de açúcar. Uma xícara de açúcar. Aqui o trigo. São duas xícaras e meia de trigo, mas pode ser mais ou pode ser menos. Quando ela começar a desgrudar da mão é porque tá bom. Aqui é pinga. É, cachaça. É só um pouquinho, ó. Então é só ir lá no boteco, compra só um copinho que já dá. Ali vai três colheres. Três xícaras? Meu Deus, me livre. Três colheres de aguardente. Tá, gente? Não se preocupa. Não fica cheiro na massa, nem gosto da pinga, tá? Ele evapora. Aí aqui dois ovos. Dois ovos. Uma colher de fermento em pó. E aqui a margarina. E uma colherzinha, uma colher de margarina. Aí a gente vai colocar aqui dentro os ovos. A gente sempre quebra de um em um, né? Vai que algum tá estragado pra não estragar a receita toda. Eu não gosto de fazer isso não. Eu vou na sorte. É, vai na sorte, é. Aí vai misturar o açúcar. Agora coloca a margarina e a cachaça. Pra que serve a cachaça, na verdade? Olha, na verdade eu não sei, mas que a massa fica boa só com a cachaça é porque eu já testei com limão, já testei com vinagre e não funciona. Na hora de fritar, se eu faço com outra coisa, eu não coloco, a massa se desmancha toda na hora de fritar. Nossa. É. Não tem problema se ficar esses pedacinhos de margarina, depois ela desmancha com o trigo, tá? E aos pouquinhos vai colocando, né? É, gente. Colocar, mexer. Aí a minha mãe esqueceu de pôr o trigo, mas o trigo você coloca junto com o fermento. Eu acabei de perceber que ela não colocou. Agora ela tá misturando um pouquinho de trigo pra poder colocar na massa, senão a massa não vai crescer. Não quer misturar aqui em cima, mãe? Não quer misturar assim. Acho que é melhor, né? Aí agora é só fazer as bolinhas, tá? Ó, ela não gruda na mão, tá? Ó, esse é o ponto certo da massa. Ou você faz as rosquinhas. Ela vai crescer, não faça rosquinha muito grande, porque ela dobra de tamanho. Os dois jeitos funcionam, fica tudo gostoso. Não, mas eu acho que esse daqui fica mais, porque a hora que frita e coloca o chocolate em cima, ela fica com chocolate lá dentro. É. Aí assim é melhor. A gente vai fazer de rosquinha, então. Agora a gente colocou aqui o óleo pra esquentar. A gente vai fritar toda a rosquinha. E uma receita deu isso daqui, ó. E por isso que a gente sempre faz mais. Agora aqui a gente vai fazer a calda. Vamos precisar de nescau. Uma xícara de nescau. Aqui açúcar, mais açúcar. Mais açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. E meia xícara de leite. Então agora a gente vai misturar tudo na panela. A minha mãe misturou um pouco de cacau, né mãe, aqui no chocolate? É, por isso que ele tá um pouco mais escuro, tá? Porque tinha cacau. Colocou meia de cacau e meia de nescau. Então, pra não ficar tão doce. Quando você coloca no óleo, ele fica lá embaixo. Quando ele tá já ficando no ponto certinho que tá bom, ele sobe, ó. Ele sobe e ele mesmo vira. Olha que legal. Gente, a calda tá pronta, tá? Ela fica bem grossa. Ela fica bem macia por dentro, ó. Molinha. Aí agora a gente vai fazer o mesmo esquema. Vai colocar as rosquinhas aqui, ó. E vai passar na calda. A calda quente. A calda quente. Tá com o fogo desligado. Tá desligado, mas ela tá quente. E aí ela já pegou aqui e colocou o coco aqui dentro. O coco ralado. Aí vai tirar da calda já, ó. Dá uma sacudida. E já passa aqui, ó. Tá? O segredo tá ali. Já tira da calda e já joga no coco. Se você deixar escorrer muito tempo, ela não vai grudar o coco, tá? Tchau. 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 Tchau, gente. É muito... foi você ter me ajudado e estar me apoiando tanto, né? Tchau, porque se não fosse ela, insistir, né? A gente sempre fica naquele comodismo, né? Tipo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo e não vai dar certo. Mas eu acho que a gente tem que... E não precisa de muito pra você começar. Gente, é assim. Apareceu oportunidade e tu tem que pegar. Porque depois você se arrepende e é tarde. Então... Como é que você vai saber se deu certo? Se você não tentar? Tem que fazer, gente. Tem que tentar, porque um não a gente já tem Então não custa tentar um sim, né? Os Marvin falou mesmo E também se você quiser criar um canal Olha aí, minha mãe já tá te incentivando Bom, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até amanhã Não esquece de passar o canal da minha mãe Vou deixar aqui em cima E aqui em cima E aí